Você tá precisando de um cronograma capilar só com produtão que caiba no seu bolso? Pra você ter aquele cabelo assim maravilhindo? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu trago a solução. Se bora! Hey baby! Tudo bom? Então beleza? No vídeo de hoje eu vim falando pra você sobre cronograma capilar. Eu venho trazendo hoje pra você só produtão da Embeleze. Pra gente ficar com aquele cabelo poderoso, divino, radiante, se sentindo que é a mulher mais linda do mundo. O cronograma capilar é muito importante pra você ter o cabelo aí com crescimento saudável, brilhoso e aquele cabelo assim de dar inveja pras inimigas. O cronograma capilar tem três fases. Hidratar, nutrir e reconstruir. E agora eu vou mostrar pra vocês os produtores que eu tô usando no meu cabelo. E tem dado super certo e por isso eu vou recomendar pra você aí do outro lado. Que também merece ter o cabelo mais lindo desse Brasil. Pra hidratação eu tô em um relacionamento sério com esse Novex pretinho nada básico da Embeleze. Que, gente, tem óleo de amaranto e extrato de pérolas negras. Novex maravilhoso pra você tá hidratando o seu cabelo. Para nutrir eu vou de meus cachos de cinema também da Embeleze. Que é uma máscara free com seis tipos de óleos e também manteiga de karité. É aquela nutrição que teu cabelo vai ficar super encantado. Como eu disse, ela é free pra você usar e abusar. Então, ó, se lambuza, joga, usa, que é muito, muito, muito boa. Uma das coisas que com certeza você do lado daí vai se perguntar. Mas meus cachos de cinema, eu sou lisa, enelizada. Por que que eu vou tá utilizando a máscara dos meus cachos? Gente, essa máscara aqui pra você, ó. Que tem o cabelo tratado quimicamente, seja qual química for. Ela é a solução na hora de nutrir. Ela é maravilhosa. Todo mundo que eu conheço, que eu indico e usa a máscara, diz que ela é maravilhosa. Se apaixona e olha, não troca mais. Agora, pra reconstruir, eu vou com o meu xodó, que é o Magic Liso Pleno do Chuveiro da Embeleze. Que é uma máscara de alinhamento capilar, que prolonga o seu efeito liso. É uma máscara que vai alinhar o seu cabelo e prolongar o efeito liso. Além dela fazer isso, ela contém aminoácidos. Que é assim, ó, é lei, é regra. É uma coisa essencial pra você reconstruir os seus fios. Agora que eu falei pra você qual é o meu cronograma capilar do momento, que eu tô utilizando muito e que tá fazendo muito bem pro meu cabelo. Eu quero saber também aí de você qual Novex que você mais utiliza. Comenta aqui embaixo, me diz qual Novex que você mais utiliza e o porquê. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me acompanhar no meu blog, paulaleticia.com e também nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo. Um super beijo da Paula, até a próxima. Tchau! Fui!